Música Estou aqui com o vereador João Costa, hoje na terceira edição do UFC, o NFC aqui em Governador Nunes Freire. É vereador, a gente sabe da luta dos nossos atletas aqui de Governador Nunes Freire, tantos que eles precisam de um apoio. E hoje, claro, vocês estão aqui, está você, vereador, representando a Câmara Municipal, o prefeito está ali, incentivando o esporte. Primeiro eu quero parabenizar o Remes, o predador e toda a sua equipe, a sua academia, e dizer que o esporte é uma bandeira que a gente levanta sempre. E ele está de parabéns pela organização, o prefeito está aqui dando total apoio também, o secretário Stefano e a população participando. O esporte é vida e a gente tem que contribuir com isso. O povo de Nunes Freire e também as lideranças de Governador Nunes Freire, tem que entender que o esporte também não é só o futebol, né? É sempre eles reclamam aqui, o pessoal do UFC, que às vezes só o futebol é mais olhado. É, e tem alguns esportes que a gente precisa incluir no parâmetro nunes freirense, tem que conseguir trazer esse espírito esportivo para outras categorias. Então, hoje aqui a gente está vendo um avanço muito grande do UFC, das artes marciais, e que mais pessoas incentivem o esporte, que é uma bandeira de todos, não é uma bandeira partidária, é uma bandeira que todos precisam defender. Terceira edição do NFC, aqui em Governador Nunes Freire, ele que foi candidato a vereador nas eleições de 2020, e prestigiando o esporte da nossa cidade, não é isso, Osmar? Sim, com certeza. Eu não poderia deixar de estar aqui participando desse grande evento, que isso é muito bom na nossa cidade, isso é muito importante para os jovens da nossa cidade, isso para incentivar até os jovens da cidade, para prestigiar mais o esporte, para tirar os jovens da rua e livrar das drogas, isso é muito bom, os jovens têm que ser incentivados no sentido do esporte, que isso é muito bom para a nossa cidade. Estamos aqui na terceira edição do NFC, no ginásio André Melo, em Governador Nunes Freire, com ele o Presidente da Câmara, Vereador Wanderlei. Vereador Wanderlei, esporte não é só futebol. Com certeza, o esporte é uma diversidade de atividades, onde hoje aqui acontece a atividade do MMA, quero aqui parabenizar todos os organizadores deste belíssimo evento, é mais uma atividade esportiva em nosso município. Aqui já foi sede de Karatê, já foi sede de Jiu-Jitsu, hoje está tendo esse palco aqui maravilhoso, onde incentiva a nossa juventude a também praticar o esporte. Então, parabéns a todos os apoiadores, ao prefeito, a todos os incentivadores, ao desportista, que dão aí todo o seu esforço, o seu corpo aí para a luta, para poder conquistar os seus méritos. Então, parabéns a todos os vencedores e também aos participantes. Doctor, é muito bom ver aqui o seu canal, acompanhando, fazendo essa cobertura, deste belíssimo evento aqui, que fortalece o esporte em nosso município. Nome na luta do Ciclo, olha só, o nome na luta do Ciclo, o cara do Ciclo, o cara do Ciclo, o cara do Ciclo, a vitória do mundo na expectativa, e é claro, quase mais uma vez, tá bom? Só uma apresentação, o time de hoje, a primeira apresentação, o cargo do criminal, a primeira apresentação de a James Kicks. Só um burro de inklingen de que eu acho que estou, o cara do Ciclo, o cara do Ciclo, o cara do Ciclo. Aplausos E atenção expectativa O já centralizado no meio do classrooms O árbitro, Mário E por decisão unânime O vencedor V é Então, nós estamos aqui contribuindo com esse grande evento aqui hoje no Governador Nunes Freire. Aqui em Loutor, sempre que acontece, nós estamos aqui patrocinando eventos, contribuindo com o esporte do Governador Nunes Freire. A gente sabe que o esporte é uma grande ferramenta para tirar os jovens das drogas, dos maus caminhos. Então, a gente acredita muito no potencial do esporte e a gente sempre que pode, a gente está participando, está contribuindo, está investindo no esporte aqui no Governador Nunes Freire. Primeira somatização, segunda as mesas, os atos de mesas. Primeira somatização, segunda as mesas, os atos de mesas. Diversidade, segunda as mesas, os atos de mesas. Tudo vai morrer, tudo vai morrer, tudo vai morrer, tudo vai morrer. Diversidade, de medida, e o vencedor está no forno vermelho. Estou aqui com o prefeito Josimar da Serraria, prestigiando o evento e apoiando o esporte, que o esporte, Josimar, não é só o futebol, porque o pessoal, principalmente aqui do UFC, comenta que o futebol sempre é o mais olhado, mas o esporte, e você está apoiando todas as categorias. Com certeza, o município do Governador Nunes Freire hoje tem um compromisso grande com todos os esportes, seja o futebol, seja o vôlei, basquete, aí hoje nós temos essa luta de MMA, que também isso faz parte do esporte. Isso é bom para tirar nossos jovens das drogas, tirar nossos jovens daquela vida de não fazer nada, mas ter algo para eles olharem, algo para eles fomentarem. E a educação é isso, é você trazer o esporte para a juventude, para que eles possam ocupar suas mentes. Nós, em Governador Nunes Freire, a Prefeitura Municipal, com toda a nossa equipe, com todos os nossos secretários, nossos vereadores, estamos empenhados em fazer o Governador Nunes Freire uma cidade decente para os nossos jovens viverem e morarem.